Outra pergunta frequente aqui, Justo. Por que meus FIIs, ações, ETFs, não aparecem no informe de rendimentos? Boa colocação. Porque isso, quem tem que pagar o imposto, é o contribuinte. E o contribuinte, quando compra esse tipo de papel, ele tem que ter a nota de corretagem e tem o valor que ele comprou. Porque isso é meu. Então, eu comprei ações na Bolsa. Então, eu comprei hoje celebrações da empresa X. Eu vejo, guardei o contrato da corretagem e pôr o meu custo de aquisição. Os bancos, eles não sabem quanto eu tenho de renda variável. Mesmo porque, Denise, eu posso comprar de várias instituições ao mesmo tempo, várias corretoras. Então, eu tenho que guardar isso. No caso de ETFs, quando o ETF é de renda variável, é a mesma coisa. É negociado em Bolsa. Então, eu vou ter que guardar o meu custo de aquisição no ETF de renda variável. O ETF de renda fixa, não. O ETF de renda fixa, quem recolhe o imposto é a própria instituição. Então, o ETF de renda variável, eu tenho que guardar. Os fundos imobiliários, a mesma coisa. Eu compro, eu guardo o meu custo e declaro. Inclusive, o fundo imobiliário, eu tenho que abrir uma aba de renda variável e colocar mês a mês lá o meu custo para o meu eventual ganho de capital futuro. Então, esse tipo de aplicações financeiras, quem tem que guardar o custo é o contribuinte e não a instituição financeira. O ETF de renda variável, eu tenho que guardar o custo de renda variável, eu tenho que guardar o custo de renda variável, eu tenho que guardar o custo de renda variável, eu tenho que guardar o custo de renda variável, eu tenho que guardar o custo de renda variável, eu tenho que guardar o custo de renda variável, eu tenho que guardar o custo de renda variável, eu tenho que guardar o custo de renda variável. Legenda Adriana Zanotto